Fala aí rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Dekar Acabei de receber alguns presentes aqui pelo correio O Valdisson e o AEC Next Vou colocar o link dos produtos da loja do Matheus aqui na descrição do vídeo pra quem quiser conferir O Valdisson comprou o adaptador do Kinect pra mim e o Matheus mandou algumas coisas pra mim aqui Cara, muito obrigado, olha que controle lindo, ele me mandou de presente o controle branco do Xbox One S Cara, muito lindo esse controle Depois eu vou abrir, ele tá lacrado, tá lacradinho Cara, e esse controle sensacional do Gears, cara, pra fazer par com o meu controle vermelho Cara, muito maneiro, muito maneiro Eu tava muito afim de pegar esse controle pra fazer o par com esse aqui Cara, show de bola Eu que sempre, desde quando eu comprei o Xbox One, eu sempre só tive um controle, né Agora eu tô com três, cara, dá pra jogar uns multiplayer aí Pô, muito obrigado E ainda me mandou um Play Charge, cara, original do Xbox One Matheus, cara, muito obrigado Quem quiser comprar na loja do Matheus, eu vou colocar o link na descrição Ele tem os anúncios no Mercado Livre E, pô, agradecer demais Eu sempre quis ter esse adaptador É o original, tá lacradinho Eu sempre quis ter esse adaptador E agora eu vou poder testar e vou poder falar pra vocês se vale ou não vale a pena Eu sei que o KPI da Mil Grau usa Mas eu uso pilha recarregável da Eneloop, né? Vocês podem ver aqui Aqui no controle são pilhas recarregáveis Mas elas duram bastante Mas vamos ver o quanto vai durar esse Play Charge Depois eu vou testar pra vocês E o Waldson Que comprou com o Matheus pra me mandar Aí o Matheus aproveitou a viagem e mandou esses presentes maravilhosos O Waldson também Comprou pra mim de presente o adaptador do Kinect Para o Xbox One Slim E também funciona no PC Agradecer demais esses caras, velho Pô, muito maneiro Agora eu vou poder fazer as lives no Twitch Novamente com o Kinect Agradecer demais vocês, cara Pô, sem palavras, velho Muito, muito obrigado Já vou testar aqui, vou instalar Pra mostrar pra vocês mais tarde aí no Twitch Então, o Matheus mandou dois controles O do Gears e o branco do Slim E mais o Play Charge Agradecer aí, Matheus Pô, obrigadão, cara Depois eu faço um merchan aí da sua loja Vou colocar o link na descrição Pra quem quiser comprar com o Matheus E o Waldson O Waldson chegou na live pra mim e falou Pô, cara, eu vou mandar o adaptador do Kinect pra você Eu falei, cara, pô, eu tô me sentindo uma princesa, né Eu tô me sentindo tipo a Thaís ou a Mari do Inside Xbox, né Tipo, ó, como você é linda Tipo, ai, obrigado Muito obrigado, ô Waldson Cara, brigadão mesmo, cara E recebi também aqui da Francelli Wolf Um suporte pro Kinect Eu não sei como colocar isso daqui na... Eu acho que é em cima da TV, né Mas eu vou... Depois eu vou tentar colocar Obrigado, Francelli Wolf Lá do Paraná E o Matheus... O Matheus é de São Paulo O Waldson eu já não sei da onde é Mas... É isso aí, pessoal Pô, muito obrigado mesmo Cara, muito presente E nem é meu aniversário, cara Esse aqui vai ser bem... Bastante útil pra gente fazer as lives Pelo Twitch Com o uso do Kinect Já que o Slim Infelizmente não tem a entrada Mas... A entrada do Kinect Mas, pô, brigadão, cara Isso daqui eu tava precisando muito E... Pô, Plain Charge Sensacional Esse eu vou testar Começar a testar agora E esses dois controles maravilhosos, cara Pô, muito obrigado, pessoal Valeu mesmo Quem quiser mandar alguma coisa aí pra mim Se tiver... Quiser mandar presente aí Só não manda bichos mortos, né, cara Sempre eu fico meio com uma aflição Quando eu chego com alguma coisa aqui em casa Ah, deve ser algum... Alguma zoeira, né Mas, pô, a molecada Comunidade Xbox é sensacional E agradecer aí o adaptador também Da... Da Franceille Obrigado, Franceille Depois eu vou ver como é que funciona isso daqui Não... Eu não sei como colocar Mas depois eu vou tentar ver como é Então... Pessoal, muito obrigado aí todo mundo Todos os inscritos do canal A galera que dá suporte A galera que ajuda no Patreon também Se você quiser ajudar no Patreon Eu vou colocar o link na descrição também É só procurar Arnaldo DK no Patreon Se você quiser doar um dólar por mês Já vai ajudar muito o canal E... Todos esses acessórios aqui, cara Vão me ajudar bastante Quem quiser... É conferir a loja do Mateus novamente Eu vou colocar o link na descrição com todos os anúncios que ele tem da loja No Mercado Livre Se você quiser comprar o controle Esses controles aqui ele tá vendendo lá E tão bem baratinhos o Plentyard também Enfim... E o adaptador do Kinect pro Slim tem tudo lá Beleza, galera? Então... Obrigadão, pessoal Por essa força E... Sem palavras, cara Sem palavras Muito obrigado mesmo Então... Vejo vocês na live aí Um abraço E muito obrigado mesmo, pessoal Valeu Até a próxima Fui!